Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 22 de março, e a nossa seleção recebeu a Suécia do Gjokers e acabou por golear. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos ver. Pois é pessoal, a nossa seleção recebeu então a Suécia do canibal Gjokers e em vez de sofrer foi apenas assim golear a equipa de Gjokers. E isso sim, foi uma excelente exibição da nossa seleção. Os miúdos das esquinas estão assim de parabéns, tal e qual como Roberto Martínez, que continuam nascendo a vencedora, e é isto que nós precisamos, motivação, garra e desempenho em campo. E a nossa seleção, como eu costumo dizer, acho que é uma das principais favoritas a ganhar em si o Euro 2024. Só precisamos estar assim a entrar focados em campo, fazer aquilo que sabemos fazer melhor, que é jogar bom futebol, um futebol ofensivo e deixarmos de invenções. Pois outrora, com seleções bem mais potentes, acabávamos por perder desemendres que eram assim ignóveis e que não nos levavam a lado nenhum. Neste momento temos uma seleção objetiva, com bons jogadores, com jovens e com muito futuro. Mas já iremos lá. Vamos agora então começar por ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso Jornal Amigo do Norte, o jogo. Leão no 5 de feras, Portugal 5, Suécia 2. Avançado abriu o catch-up. Mateus Nunes, Bruno Fernando de Bruma e Ramos também se serviram. Jota Silva estreou-se pela equipa das Quinas. E Roberto Martínez diz, não gostei de dar dois golos. Ora, isto sim, na minha opinião, que é mentalidade para a nossa seleção. Não só goleia a equipa da Suécia, que não é uma equipa má, como diz ainda que está triste por ter sofrido dois golos. E isto mostra bem a mentalidade do treinador espanhol. Um treinador ofensivo, mas também se preocupa com deixar a baliza a zeros. Tal e qual, como disse na entrada do vídeo, somos uma das seleções favoritas a ganhar o Euro 2024. Para isso só basta acreditar, mostrar garra e desempenho dentro das quatro linhas. E se fizermos essas três coisas, certeza absoluta que nos vamos dar muito bem este ano na Alemanha. Ainda aqui os Sub-21 golearam por 4 a 0 as Ilhas Faroe. E também aqui nos Sub-21 parece que estamos assim de doce e continuamos assim de vitória em vitória. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, cotação de Otávio dispara. Em dois meses o Central valorizou 7 milhões de euros. Na dupla com Pepe, a equipa do Porto só sofreu três golos. Pinta Costa avança medidas para melhorar a relação com sócios e André Vidas Boas exige transparência total nas eleições e aceita debates. No Sporting, coatas quer guiócras com fome de vencer. Capitão acredita que derrota de ontem vai explicaçar o sueco. E Quaresma diz, tenho sabido agarrar a oportunidade. Ora, aqui está a ação, estes os destaques então para os nossos principais rivais. E por falar em rivais, vamos sim falar daquilo que nos interessa. Que é assim o destaque do nosso Benfica. Cocosu diz sempre o que pensa. João Carlos Teixeira jogou com o médio no FNord e traça-lhe o perfil. Entretanto, Scaloni, o selecionador argentino, vê Otávio Mendi e Di Maria muito felizes. Ora, e é isto então. Temos aqui um antigo colega da equipa de Cocosu, que diz que o jogador turco diz sempre o que pensa. Por falar em Cocosu, ontem tivemos assim a nossa tertúlia de análise esportiva Bola ao Centro. Onde analisámos ligeiramente aqui a situação de Cocosu no Benfica, as suas declarações, a entrevista e o seu posterior post de Instagram. No entanto, tal e qual como disse ontem à noite na tertúlia, hoje vamos ter assim um especial bar do Cosme. A partir das 9 da noite, atenção, 9 da noite em direto. Vamos estar aqui no canal e debater a situação de Cocosu. O antes e o depois do jogador turco no Benfica. E o que é que poderá mudar daqui até a final da temporada. Por isso, não percas esta noite. Em mais um bar do Cosme, vamos a nadar a polémica desta vez de Cocosu. E agora vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital. E começamos, como sempre, com o jornal O Record. Sempre a aviar. Um ano, 11 jogos, 11 vitórias e 41 golos marcados. No Portugal 5, Suécia 2. Roberto Martínez diz o espírito foi muito bom. E Jota Silva a estrear-se, diz que não será apenas uma passagem. Já na qualificação para o Europeu de Sub-21, Portugal ganha 4-0 às Ilhas Faroé, no estádio de São Luís, em Faro. Ora, aqui estão as nossas seleções de parabéns. E é importante realçar aqui estes números alcançados pela equipa portuguesa sob o comando de Roberto Martínez. Estamos a falar de 41 golos marcados em 11 partidas saudadas com 11 vitórias. Infelizmente, ontem à noite já não consegui fazer um vídeo de análise esportiva desta partida. E hoje, com o bar do Cosme, dificilmente conseguirei publicar alguma coisa. Até porque hoje tenho que trabalhar, pois alguém tem que pagar as contas. No entanto, amanhã irei fazer um vídeo de análise, onde me irei debruçar mais sobre a análise dos jogadores do Benfica e a sua participação na nossa seleção. Mas, para já, tenho a dizer que, quer os jogadores, quer Roberto Martínez, na minha opinião, estão de parabéns. Ainda aqui no Sporting, Chelsea não larga Guioceres. Emissário esteve em Guimarães. Marcou pela Suécia e pensa nos próximos duelos. Queremos ir à final da taça, diz o jogador sueco. E, entretanto, a Tático Madrid e Nice perguntaram por Jani Kátamo. E Coates diz, gosto da pressão de ter campeão nacional. Já no Futebol Clube do Porto, novo bloqueio à Academia. Parecer pode obrigar à alteração do projeto. Entretanto, Pinta Costa promete maior proximidade com os adeptos. E Vilas Boas diz, estamos a perder capacidade competitiva. Aqui está a novela das eleições do Futebol Clube do Porto. Neste momento, faz manchetes todos os dias. E, sendo que falta mais de um mês para as eleições, imaginem só o forró-robodó que isto vai ser daqui até ao final de Abril. Mas agora vamos ver, sim, aquilo que tanto nos traz aqui hoje. Que é, sim, o destaque do nosso glorioso. Carreiras quer convencer Schmidt. O mesmo vai dar tudo para continuar na luz. O espanhol foi titular com a sua seleção sub-21. E, entretanto, descanso extra. Liga Francesa dá ajuda a uma recelha. Ora, e esta foi uma notícia que saiu ontem ao final do dia. Onde a Liga Francesa emitiu um comunicado informando do adiamento da partida de uma recelha que se encontrava, sim, entre os dois jogos do Benfica. Com medida a promover o descanso para que a equipa francesa tivesse mais possibilidades de continuar nas competições europeias. Só gostava que a nossa Liga tivesse o mesmo tipo de tratamento com as nossas equipas. Não só com o Benfica agora, mas também com o suporte em Porto e Braga durante as competições europeias. Pois isto, ao fim e ao cabo, é o mais importante. Dar um bom nome a Portugal também passa por ter bons resultados europeus. Já relativamente aqui a carreiras, o que dizer? Até o momento, o jovem defesa esquerda e espanhol não tem contado muito com a confiança de Schmidt. No entanto, chegamos agora à fase crucial da época e o mesmo pode ser muito importante nas rotações. Dependendo do que é que o mesmo fizer daqui até ao final do ano, poderá assim ficar ou não para a próxima época. Agora, vamos ver então o que é que diz o Jornal da Bola e o mesmo diz-nos que... Vício de vencer. Onze triunfos em onze jogos. No Portugal 5, Suécia 2. Primeira hora soberba da seleção a mostrar que está pronta para o europeu. E entretanto, Guiocres marcou e no final não garantiu que saía do suporting no fim da época. Impossível dizer isso agora, diz ainda o mesmo. E ainda há aqui o destaque para o grupo do europeu 2024. 2024, Geórgia ou Grécia no grupo de Portugal no Euro. Ora, e ficamos assim com o lote mais circunstrito nos possíveis adversários de Portugal no grupo. Lembro que destas duas seleções, seria assim o último adversário de Portugal no grupo. Já relativamente à nossa seleção, já não sei o que dizer mais. Já falei, acho, praticamente de tudo. E acho que é muito importante continuarmos nesta senda vencedora. E ainda há aqui o destaque também para o equipamento usado, que já o disse ontem, acho que é uma bela homenagem à arte ancestral do azulejo em Portugal. E como tal, acho que fica uma equipação secundária bastante bonita. Ando aqui no Sub-21, Portugal 4, Ilhas Faroé, no apuramento para o Euro de Sub-21. No Sporting, o Atos gosta da pressão de ter de ser campeão. E no Futebol Clube do Porto, André Villas-Boas não se recandidata em 2028, se perder agora. Aqui está o candidato pelo Futebol Clube do Porto a criar-se impressão nos adeptos do género. Ou me escolhem agora, ou me vão perder para sempre. Ai, sinceramente. Vamos então ver agora o destaque do nosso Benfica, que como é lógico, se o Benfica não joga, e estamos a falar do Jornal da Bola, o destaque é assim muito pequenino. Ai, que venceu a concorrência de Alemanha e Inglaterra por Leandro Barreiro. Ora, aqui está. Aparentemente, já depois do jogador, já está contratado. Desde o final de dezembro, o Jornal da Bola decidiu assim dar agora um destaque a Leandro Barreiro. Porquê? Perguntam vocês? Não sei. Será que não tinha mais nenhuma notícia para escrever do Benfica? Muito provavelmente. É assim que está feito então a revista da prensa desportiva nacional. Como é lógico, o grande destaque do nosso Benfica vai assim ainda para a situação de Cocosul. Também aqui um pequeno destaque para Álvaro Carreiras, e a sua vontade de querer continuar de aqui ao peito para a próxima época. Rempe que o jogador está assim no Benfica por empréstimo do Manchester United. O Benfica tem uma opção de compra, mas para tal o jogador espanhol tem de convencer o técnico alemão. Relativamente aqui a Leandro Barreiro, como disse nas outras contrações todas, até que o mesmo seja apresentado, não me vou pronunciar. Ainda antes de terminar, quero voltar a recordar que mais logo estaremos em direto a partir das 9 da noite no Bar do Cosmo, onde iremos analisar toda a polémica relativa às declarações de Cocosul e ao futuro do mesmo ao serviço do Clube da Luz. É assim que está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for ao caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes para quem estiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!